Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna Drone nós vamos dar uma série de dicas para você que vai fazer o seu primeiro voo FPV ou então para você que começou agora nessa modalidade. Se liga na coluna que hoje você vai aprender. Salve salve para você que está junto com a gente aqui na coluna Drone, você que gosta de drones, você que curte esse tipo de conteúdo, é uma honra ter você aqui, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna Drone. Você que está chegando agora, primeiro vídeo que você está vendo aqui no nosso canal, é uma honra também, seja bem-vindo, obrigado por você estar conosco e se inscreva aqui no nosso canal na coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês, vocês vão gostar, tenho certeza. Moçada, no vídeo de hoje então, nós vamos falar, moçada, sobre um assunto que é viciante, é cativante, é viciante, que são os voos em FPV, FPV raiz, tá? Eu digo raiz, pessoal, porque é o seguinte, existe aquele FPV que a gente faz em drones de, que aqui na coluna a gente chama drone premium, né? Que é o Phantom, é o Mi Drone, é o X8, é o Auto Robotics, é o Zino. E também existe os voos em FPV, ou então aqueles outros dronezinhos menores, pequenininhos, né? De brinquedos, que você através do celular, você até consegue controlar o seu drone, tá certo? E você também tem o drone, o voo em FPV com esse tipo de drone aqui, ou então drone racer freestyle raiz, né? E aí, pessoal, é o seguinte, e assim, quando a gente começa, é interessante que você já tenha uma boa base em relação, assim, à pilotagem. É legal você começar com aqueles drones pequenininhos de brinquedos, pra depois você passar pra esses drones mais, digamos, mais hard, né? Mais velozes, né? Muito mais sensíveis e precisos também, tá bom? Então é legal você começar com esses drones pequenininhos também, tá certo? Bom, e aí, pessoal, é o seguinte, é muito frustrante quando você vai fazer o seu primeiro voo em FPV, e você deixa o seu drone cair por algum motivo, assim, que ou você não foi informado, ou então você não tem a prática, tá certo? Então hoje, na coluna, nós vamos falar sobre dicas para a parte prática do voo FPV. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte é a parte que nós vamos falar sobre o pré-voo, e a segunda é durante o voo, tá certo? São dicas rápidas, mas que vale a pena pra melhorar a sua experiência e você se divertir com mais qualidade, né? Você se divertir mais com esse viciante hobby que é o voo em FPV raiz, tá certo? Eu já mostrei em outros vídeos como você faz o voo em FPV, o que você precisa pra fazer o voo em FPV, como é que funciona essa bagaça, tá certo? Então eu já mostrei aqui pra vocês, se você não viu, assista que vale a pena com certeza, tá bom? Moçada, é o seguinte, eu vou começar aqui falando sobre o pré-voo, tá certo? Pra esse vídeo aqui, eu vou usar como exemplo esse drone aqui, que é o meu Frankenstein, aquele drone que eu já tirei a controladora dele umas 4, 5 vezes, e estava em outros drones, já troquei os ESC, enfim. Esse aqui é o P130 Battle da JJRC, não é mais fabricado, tá? Não tem mais disponível. Mas eu gosto dele porque eu, particularmente, eu gosto de voo mais light, mais tranquilo, não gosto de pirueta, não gosto de fazer acrobacias, eu não curto isso, tá certo? E tem algumas pessoas que também não curtem, tá? Então, eu vou usar esse dronezinho aqui, tá bom? Inclusive, deixa eu fazer um disclaimer rapidinho, pessoal, que em breve nós vamos mostrar aqui um drone Racer que eu montei gastando pouco mais que R$600 com esse drone Racer, tá? Eu fui comprando as peças aos pouquinhos, aproveitando as melhores opções, né? Durante bastante tempo eu fui comprando as peças uma a uma, tá? Um mês eu compravam uma outra, não sei o que. Quando eu fui ver, ficou um preço muito baixo mesmo, tá? São peças de baixíssimo custo. E nesse vídeo, na introdução desse vídeo, eu acabei falando que eu tava revendo agora há pouco ele, revendo, eu falei que o drone custou menos de R$600,00. Na verdade, não, tá, pessoal? Eu esqueci de incluir, depois eu vi, agora há pouco eu vi, que eu esqueci de incluir o valor do VTX, tá? Então, ficou acima de R$600,00, ficou entre R$680,00, mais ou menos, que foi o preço que eu paguei no VTX há muito tempo. É um VTX bem antigo, tá? Um tijolão desse tamanho. Mas a ideia era fazer um drone de baixíssimo custo, porque eu quero incentivar todos vocês a começar a fazer voo FPV, beleza? Muito bem. Feito o nosso disclaimer aí, com relação ao preço, corrigir o preço, vamos então falar sobre o que você tem que fazer antes de voar com o seu drone, tá? Lembrando que, primeiro, como a gente já mostrou em outros vídeos, vamos mostrar, inclusive, nesse drone ultra baixo custo, esse drone race ultra baixo custo, como configurar ele e tal. Você já fez isso aí e já tá prontinho, tá? No dia do voo, é interessante que você não esqueça, né? Você faça até um checklistzinho e tal. Você leve, não esqueça de levar o seu rádio, não esqueça de levar o seu drone, a bateria, tá? A sua bateria para fazer o seu voo e o seu óculos de FPV, tá certo? Lembrando que eu vou deixar aqui algumas opções, aqui embaixo na descrição tem algumas opções desses produtos aqui para você fazer os seus voos em FPV, tá certo? De baixo custo também, tá? Como sempre aqui na coluna, beleza? Então não esqueça disso, tá? Porque para você fazer voo em FPV, é legal que primeiro você prepare, né? Primeira dica, preparar o local, né? Ou escolher um bom local para fazer esse voo. Que bom local é esse? Tem que ser um lugar bem aberto, especialmente quando a gente está começando, tá? Aqueles voos que a gente vê, os caras voando dentro de casas e tudo mais, esses caras já são top, já são pica das galáxias. A gente que está começando, não. É interessante que vocês estejam em um lugar bem aberto, tá? Longe de pessoas, para você começar a pegar a prática dos seus voos em FPV. Então escolha um local, tá? Primeira dica, então, escolha um local bem aberto, tá? Para você levar, fazer o seu primeiro voo. E também, claro, atenção ao local que você escolher. Cuidado para não escolher um local assim, que você tenha ciência aí, que é um local, um lugar, que tem um índice de segurança muito baixo, tá certo? Porque uma vez que você está lá nesse local, você vai estar com óculos no rosto e provavelmente você não vai ver as pessoas, ou então, deus livre, algum bandido, alguém assim, que vai tentar te furtar ou então te roubar, tá certo? Então, atenção a esse local, beleza? E sem contar também que nesse local, você tem que levar em consideração que não possa haver pessoas transeúntes naquela região, tá? Especialmente quando a gente está começando, tá bom? Então toma cuidado, porque, pessoal, bater um negócio desse aqui, voando lá, destrambelhado aí, pessoal, machuca, tá? Tá? Machuca, imagina, Deus livre e guarde bater um drone desse no rostinho de uma criança, tá? Então, inclusive, cada dia mais eu estou ficando mais seletivo, tá? Em relação ao local onde eu vou voar, porque a gente não quer machucar ninguém, beleza? Infelizmente, nós temos pouquíssimos lugares disponíveis para fazer voos exclusivamente para voar drones, tá? Especialmente aqui na Zona Leste de São Paulo, beleza? Bom, escolheu o local, beleza? Chegou lá no seu campinho, pega o seu drone sempre, pessoal, adquira esse hábito de fazer um check externo, né? Um checklistzinho, dá uma olhadinha no seu drone, verifique a condição das hélice, verifique se elas estão bem presas aqui ao drone, tá? Para não sair durante o voo, o spinner aqui da hélice, né? Que é o parafuso da hélice, esteja bem preso para evitar, mais uma vez eu confirmo para evitar de você perder a sua hélice em voo. Verifique se está trincada, se está com um problema, não. Está tudo certinho, beleza, tá? A bateria, a bateria, verifique também, veio com essa porcariazinha aqui de strap aqui para prender a bateria, mas verifica se ela está prendendo bem a bateria, faça igual a gente, coloque um velcro da bateria e no seu drone para poder melhorar a fixação. Isso porque, imagina que você está voando e de repente você dá uma quedinha de nada ali e o drone caiu certinho, por exemplo, ou então ele ficou meio grudado ali numa, sei lá, numa árvore, por exemplo, né? Se você não estiver com ela bem presa, a bateria pode soltar do drone e vai, você vai, simplesmente vai desligar e o seu drone vai estar lá em cima na árvore, né? Então, com ela presa, pelo menos você vai tentar ali dar uma rajada de potência ali ou então decolar, fazer a nova decolagem com o seu drone, tá certo? Então a bateria tem que estar presa. Sem contar que a bateria tem que estar bem presa ao chassi do drone, né? Ao frame do drone, porque bateria mal solta, ela sai, ela escapa de uma queda e ela pode quebrar aqui a sua PDB ou então a sua controladora. Afinal de contas, tem algumas placas que o cabo da bateria, ela está ligada diretamente a uma controladora e a controladora é um troço caro, tá bom? Então deixa a bateria bem presa. Verificou isso aí? Agora você vai verificar o quê? Você vai fazer a ligação do seu drone. Lembre-se sempre de ligar. Primeiro a gente liga o rádio, depois nós ligamos o nosso drone, tá? Adquira esse bom exemplo, essa característica. Essa característica. Hoje em dia eu faço isso assim, sem estar ali prestando muita atenção. Inconscientemente eu já vou lá e pum, já ligo o rádio e depois o drone. Depois de voar, o inverso. Primeiro desligo o controle e depois o corrijo. Primeiro o drone e depois o controle. Beleza então? Bom, uma vez ligado aqui o seu drone, você tem que verificar o quê? Verificar, você vai ligar o seu óculos, o seu goggles e aí você vai verificar as imagens. Eu recomendo que você faça isso antes de ir para o campinho, tá? Não perder tempo. Faz isso em casa, tá? Já verifica se a frequência que está no drone, no transmissor aqui no VTX, é compatível, né? É a mesma frequência aqui do seu goggles, tá? Tem muita gente que faz o quê? Simplesmente ligar. Esse aqui não tem, tá pessoal? Esse aqui é uma versão bem simplesinha, tá? É uma all-in-one. Mas tem muitas VTX que ele já vem com o sistema, já mostra ali qual é a frequência. Ou você tem como você saber qual é a frequência que está sendo utilizada naquele momento. Isso é de suma importância por vários motivos. O primeiro é que, estando a frequência do rádio, do goggles e do seu drone aqui, né? Do seu VTX, estando elas mesmas, aumenta a distância que você consegue chegar com o seu drone. Sem contar também que você tem que colocar na mesma frequência para você evitar, por exemplo, interferir em outros drones que estejam voando naquela região. Ou então ASA, ZAG, ASA FPV e tudo mais, tá certo? Então você tem que verificar se elas estão às mesmas frequências, beleza? Então vários VTX tem como você ver isso, tá certo? Verificou, tá bonitinho a frequência do coisa? Checa também se o rádio está com a bateria ok, se não está pitando, né? Se a bateria está... tem bastante bateria disponível. Bateria do goggles, né? Se a bateria está... ainda tem bateria disponível, porque se você estiver com baixa bateria, com baixa carga na bateria, tensão na bateria, você pode simplesmente estar voando e o seu goggles apagar, desligar. Tá certo? Então dá essa verificadinha, beleza? Outra coisa, verifica também qual vai ser o seu campo de atuação. Em qual região você vai voar com mais frequência, ou então vai ficar concentrado em determinado local. Isso porque eu com aqueles micro-drones pequenininhos, às vezes eu brinco aqui na rua, e aí eu fico sentado aqui, e na frente da minha casa só tem uma rua, tá certo? E nessa frente da minha casa, eu fico fazendo, dando voltas assim, vamos dizer assim, numa pracinha que tem aqui. Bom, se eu vou ficar voando, se o drone, eu tenho que estar... Embora que esse rádio, esse goggles aqui, ele tem True Diversity, tá? Ou seja, são duas antenas que captam o tempo inteiro, né? Essa aqui capta onidirecional em todas as regiões. Essa daqui é uma antena patch. E ela vai captar, ela concentra, né? A sua... O seu ângulo... O local de captação, né? Nas imagens, né? Fugiu o nome correto, mas... Você vai conseguir ter mais distância, conseguir captar mais sinal vindo do seu transmissor quando ela está apontada para o seu drone. Perfeito? Então, como eu sento aqui, eu sento... Eu vou simplesmente passar com o drone aqui na minha frente e vou continuar voando mais afastado. Então, o que eu faço? Eu viro a antena aqui e deixo a antena mais apontada justamente para aquela região que eu vou voar. Que é... Já que eu vou só passar aqui, então, eu prefiro que tenha mais captação desses lados aqui. Onde o drone vai estar mais afastado. Tá certo? Eu faço assim. Beleza? Aí, cada um vai no gosto de cada freguês. Perfeito? Bom, então, verificou isso aí? Agora é hora de voar, tá? Quando você for fazer o seu... Fazer o primeiro voo, né? Com o seu drone racer e tal. Eu recomendo, né? Tem pessoas que não, mas eu recomendo grandemente que você primeiro faça um voo em linha divisada mesmo. Que é o que ele voa sem usar o óculos, tá? Você pura e simplesmente coloca o seu drone na posição de voo, tá? Você coloca ele e você vai pilotando ele sem usar a função FPV. Pra que isso? Inclusive, eu faço isso em todos os drones que as empresas... Que as lojas mandam pra gente. Eu faço isso por quê? Pra evitar... Pra poder sentir o drone ali e ver se ele tem alguma tendência, alguma coisa assim. Se de repente você decola assim e você vê que tem uma hélice que tá meio estranha. Então, antes de sair pra voar, você tem que procurar fazer esse voozinho, tá? Não precisa ser muito tempo, tá bom? Faz um voozinho ali curtinho, dá uma verificada, vai sentindo o drone, através do feeling, tá bom? Beleza? Aí sim, você pôs o seu drone e aí é hora de... Aí tem algumas pessoas que fazem o quê? Sai pra voar, afasta um pouquinho e já com o óculos ligado e baixa o óculos no rosto, né? E sai voando. Isso aí vai de cada um, tá bom? Isso não importa pra mim, pouco importa se você prefere um ou outro, não tem problema. Você pode... Eu, particularmente, eu prefiro já sair com o óculos no rosto, tá? Uma vez... E uma coisa importante, tá? Uma vez que você colocou o óculos no rosto e você saiu pra voar com o seu drone, lembre-se de uma coisa importantíssima. Procure voar apenas pro lugar que é onde você tá vendo. Parece ser meio... Parece que faz sentido, né? É óbvio isso aí, né? Mas procure... Lembre-se bem disso, tá, pessoal? Isso aí que foi uma dica que eu ouvi de um dos meninos que voa lá no... Voa asa. Na verdade, ele voa asa, né? E ele falou uma coisa assim que ficou muito gravada pra mim. Ele falou, cara... Micael, presta atenção. Voe somente pra onde você está vendo. Eu não entendi na hora. E depois é que eu fui entender. Porque quando a gente vai voar, o drone... Principalmente quando a gente tá começando no FPV, você não tem aquela manha de sair decolando e sair em linha reta, etc. Não, às vezes você tira o drone do chão e aí, sem querer, você começa a ver assim que o drone tá dando uma charré. E aí, nessa de dar uma charré, você pode colidir em alguma coisa. É isso que ele queria dizer, não é? Então, eu demorei um pouco pra entender isso aí que ele disse, né? Voe somente pra onde você tá vendo. Porque é exatamente aquele lugar onde você tá vendo. Você tem certeza que você não vai colidir em alguma coisa. Quer dizer, certeza entre aspas, né? Que às vezes tem um galhinho, tem alguma coisa. Uma outra dica também que eu dou... Que eu vou lembrando aqui, pessoal. Mais uma vez, eu não uso roteiro, tá bom? Não uso roteiro. É o meu jeito e ponto final. Mas assim, ó... Moçada, vai fazer o seu voo na medida do possível. Não enche de informação o seu OSD, tá? Com aquele OSD, aquelas informações que ficam na tela, assim. Por quê? Muita informação... Eu já falei isso diversas vezes. Muita informação acaba por causa de uma... Igual na TBS. Aqui embaixo aparece assim, a longitude e latitude. Pra quê que eu preciso dessa informação? Eu posso tirar essa informação, dependendo do OSD, tá bom? Eu posso tirar essa informação, tá bom? Ou do OSD ou da Betaflight, tá? Posso tirar isso aí, por quê? Às vezes é esse trequinho aqui, aqui no canto da tela, é que vai inviabilizar você, por exemplo, de você ver um galho. E é esse galho que vai derrubar teu drone. Tá certo? Então procure usar, no começo, o mínimo de informação. Eu, particularmente, recomendo a todos que vão fazer o primeiro voo, deixar aquela opção de... Na Betaflight, deixar aquela opção de quando a bateria estiver baixa, ele aparece lá na tela, assim, né? Low Battery. E, de repente, ele muda pra Land Now, né? Pose Agora. Certo? Eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu, inclusive, eu gosto de ter muita informação, eu gosto de ver imagem no meu OSD, eu gosto de ver na minha tela, no meu óculos. Eu gosto de ver imagem, eu não gosto de ver números, tá bom? Eu, particularmente. Se você gosta, legal. Sem problema. Tá bom? Moçada, é o seguinte, ó. O vídeo ficou bem mais comprido, né? Como normalmente é, mas ficou bem comprido. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ele em duas partes, tá certo? Pra não cansar ninguém, tá certo? E aí, eu vou deixar aqui a primeira... Eu vou deixar aqui essa aqui, vai ser a primeira parte. E a segunda parte, eu convido você também a você acompanhar, que vale a pena. São dicas muito importantes pra você melhorar no seu hobby. Então, pra você começar aqui fazendo voos em FPV, tá certo? Então, eu convido você a assistir também a segunda parte, que logo mais a gente vai disponibilizar aqui pra vocês. Ou então, deixar aqui no card, ou então, na descrição. Ou então, no final desse vídeo aqui. Beleza, então, pessoal. Curte drones, gosta do assunto. Então, se inscreva aqui na coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.